Música Mesmo se em dias difíceis Eu cheguei a chorar Quero que estejam Ao meu lado pra sempre me consolar Porque a bondade Às vezes vira crueldade Procuro a resposta Mas nunca encontro a verdade Aquele arco-íris Em cima da cidade Vamos começar a caminhar Algo está prestes a começar Não sei se vai entender Mas o amanhã eu quero ter Sem você eu não consigo mais viver Meu peito dói Sempre que Eu penso em dizer Que eu amo você Você é o único Que me libertou Da minha solidão Seu sorriso deu a luz Para o meu coração E só de ver O brilho no seu olhar Descobri o que é amar Esse sentimento Seria bom Se chegar em seu coração Mas não sei dizer Com medo de receber Ou não A cidade está mudando De uma linda cor está ficando Veja Nossas lembranças De novo estão aumentando Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Sua voz escutar Sua mão Quero tanto segurar Um sentimento Que não consigo entender Acho que amo você Eu quero um amanhã Onde ao seu lado Sempre possa estar Esse dia Eu nunca mais vou chorar Pois sempre ao seu lado Eu vou caminhar Não é algo Que do nada Chega a aparecer Mas é um sentimento Que aos poucos vai crescer Eu amo você Não sei se vai entender Não sei se vai entender Mas o amanhã eu quero ter Sem você não consigo mais viver Meu peito dói Sempre que eu penso em dizer Que eu amo você Você é o único Que me libertou Da minha solidão Seu sorriso deu a luz Para o meu coração E só de ver o brilho No seu olhar Descobri o que é amar O amanhã eu quero ter O amanhã eu quero ter O amanhã eu quero ter